Vale a pena lembrar, né? Afilta o flutuinho Mais uma do boy doido É o boy do 15 MC Bolo MC Gua aí, DF E aí, prima, me gosta Eu conheci meu grande amor Entre becos e vielas Me apaixonei, tô louco pra casar com ela Te tirar da favela e abandonar a boca Depois vou te apresentar pra minha família Essa minha filha, dona de porra Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Dá pra eu te encontrar, mas mina sim Acho que eu consegui, eu encontrei você E aí, eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Nessa eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora com as amigas Senão elas vão querer Desce, eu vou Desce, eu vou Desce, eu vou Desce, eu vou Dar várias linguadinhas Botar na bucetinha Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora com as amigas Senão elas vão querer Eu conheci meu grande amor Entre becos e vielas Me apaixonei, tô louco pra casar com ela Te tirar da favela E abandonar a boca Mas depois vou te apresentar pra minha família Ela fica só de portãozinho Não liga a passaria Lá só fica no WhatsApp Não vou te encontrar, mas mina sim Achou que eu consegui Eu encontrei você E isso eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Vai me chamar de vida, que eu sou de fortalecer Desce, eu vou dar várias linguadinhas Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora com as amigas Senão elas vão querer Desce, eu vou Desce, eu vou Desce, eu vou Desce, eu vou Dar várias linguadinhas Botar na bucetinha Vou te surpreender E quando acordar num outro dia Não explora com as amigas Senão elas vão querer É o ventinho no vídeo Esse é o ventinho no vídeo Só lança a gente Acho que eu consegui Eu encontrei você E eu vou cantar igual rainha Apresentar minha família Vou te surpreender E quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida Que eu sou de fortalecer